Olá galera, quarto vídeo aqui para vocês, mostrando minha coleção de pios aqui no canal A Origem dos Pios Vou mostrar para vocês agora o que eu utilizo para chamar cudurniz, a tradicional perdiz, conhecida como perdiz também mas o meu chama de cudurniz né olha aqui ó tem esse arremedo tem esse outro mas eu gosto de arremedar com esse aqui ó esse é velho está aqui vem passando de geração em geração, deixa eu arremedar com isso para você ver ó fabricado aqui mesmo pessoal lembrando isso hein Vamos lá, a cudurniz Valeu galera, quem gostou dá o seu joinha, valeu, tamo junto